Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de estar recebendo notificações de lives dentro do seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você realizar dentro da sua conta do Instagram Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até o Instagram, logo após isso você vai vir até o seu perfil, aperta nas três barrinhas do lado direito superior Aperta em configurações e privacidade, em seguida você vai vir até a opção que tem aqui de notificações E dentro de notificações você espera carregar até aparecer todas as funções de dentro Bom, você procura em seguida por lives e reels, seleciona essa opção, aonde você procura após isso por vídeo ao vivo Aonde terá desativado e ativado, no caso vai estar em ativado e você aperta em desativado Pronto, a partir desse momento já foi desativado a opção de você estar recebendo notificações de lives aqui dentro do seu celular por meio do Instagram Então é uma função e uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone Música Música Música